comentando um pouco sobre direita eu não recomendo muito quem está começando a jogar tênis bater muito no open stance muito de frente com a quadra porque é muito difícil você bater com o open stance e você conseguir transferir o peso corretamente para frente é o caso de muitas pessoas eles batem na bola e só tentam fazer o que? no open stance a cabeça fica muito para trás eles transferem o peso assim de um pé do outro mas a cabeça está muito atrás então o importante para corrigir isso é a costura inicial cabeça e ombro para frente do pé abaixado para quando você for bater na bola você bater indo para frente então repare se você estiver não no open stance um pouco mais de lado o que acontece? você consegue manter a cabeça sua mais para o lado da frente do corpo e na hora que você bateu na bola o que você faz? você entra na bola com a cabeça e aí você vai ter que ver